O processo de girar vai ajudar você a transformar o seu ponto negativo de atração em um ponto positivo. Quando você sente emoção negativa, reconheça que o seu sistema de orientação, desde o seu ser interior, está lhe dizendo duas coisas importantes. Primeiro, há algo que você quer. Caso contrário, você não sentiria nenhuma emoção. E segundo, você está olhando para o que quer, mas em uma direção oposta. Ao reconhecer isso, diga para si mesmo. Há algo importante que eu quero, mas eu não estou olhando para isso. O que eu realmente desejo? Você pode continuar nesta mesma linha de reflexão acrescentando, por que eu quero isso? Quando você pondera o que quer e por que quer, então você já começa a se imaginar como se estivesse naquela posição, como se sentisse aquilo, ou fosse, ou fizesse, até que você sinta uma emoção positiva nascer em seu ser interior. Quanto mais você pratica este processo, mais proficiente ele será. E mais rápido vai acontecer o giro. Você vai saber ou você vai reconhecer exatamente quando completar o giro, no momento em que você se sentir melhor. Se você é muito sensível à maneira como se sente, você vai encontrar cem ou mil oportunidades de fazer esse tipo de giro em um único dia. De qualquer forma, não haverá cem ou mil coisas diferentes que você deseje. Você vai começar a descobrir que todos estes giros estão apontando para umas poucas coisas que são extremamente importantes para você. Liberdade, evolução, felicidade e por fim, iluminação. Girar compreende as seguintes coisas. Primeiro, e que é a mais importante, você deve permanecer num estado constante de emoção positiva, que significa que permanentemente você se manterá num ponto de atração sobre o que você considera bom. Ao mesmo tempo, como você está sensível ao que sente, estará permitindo ao seu sistema de orientação, a partir do seu interior, sinalizar as coisas que são importantes para você. Assim, percebe mais e mais oportunidades de girar. As coisas que têm imensa importância vão ficar cada vez mais aparentes. Em seguida, em cada giro, você acrescenta uma maior claridade ao que você quer e aproxima desta meta. E se aproxima desta meta. Algumas pessoas não compreendem bem o processo de girar do negativo para o positivo. Elas acham que isso é transformar algo errado em algo certo. Ou elas olham para o branco e chamam isso de negro. Mas isso não é o foco do processo de girar. Girar é o processo que ajuda você a descobrir o que é certo para você. Girar é o processo que te mantém num contínuo estado de atrair apenas o que você quer. É um processo por meio do qual você determina o seu ponto de desejo. Girar é reconhecer que quando você está sentindo emoção negativa, você atrai o que considera ser mal. E então você toma a decisão consciente de parar este processo e começar a agir à luz da atração positiva. Girar é o processo de mudar pensamentos, palavras e ações para alterar a sua resposta emocional. Girar é o processo em que você reconhece pela emoção negativa que sente, que está absorvendo a energia do universo para direcioná-la ao que você quer ou à ausência daquilo que você quer. Girar é o processo de recuperar a sua energia que você ofereceu em oposição ao que você deseja e fazer esta energia funcionar na direção certa. Girar é o processo que muda a direção da sua criação ou especificamente do seu ponto de atração. E por fim, girar é um processo que coloca você em equilíbrio com as suas intenções fundamentais. O processo de girar, literalmente procurar por oportunidades ou razões para identificar o que você quer, pois constantemente se sente mal porque permanece com foco na falta do que quer ou do que você não quer. Essa é a chave para te conduzir a uma produtiva e significante experiência de vida que você desejou, mesmo antes de você nascer nesse corpo. Esperamos que o exercício de hoje te ajude a voltar ao foco de atração. Quando você já decidiu o que quer, mas está se sentindo negativamente, pare, pense e reflita e faça a pergunta básica que você precisa fazer para girar. Há algo importante que eu quero, mas eu não estou olhando para isso. O que eu realmente quero? Por que eu quero isso? Quando você toma consciência dessas coisas, você gira a sua emoção do negativo para o positivo e você volta a estar no caminho de manifestar através da lei da atração. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei e, claro, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no canal TV Lei da Atração 2. Nós convidamos você a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Com a lei da atração, você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho